Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deixe o Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo de uma batalha que eu simplesmente amo neste canal, a batalha dos Masterchef. Pra quem não sabe, aqui em São Paulo, muitos dos jurados e dos ganhadores do Masterchef tem restaurantes, ou seja, aqueles chefes super renomados. E os chefes que ganham também, que pelo amor de Deus, cozinham demais, 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 tem cardápios que são super bem avaliados nos seus restaurantes. E aí que neste canal maravilhoso eu comparo, por exemplo, o estrogonofe do Jacquin e o estrogonofe do Fogaça, inclusive já gravei esse vídeo, procurem porque assim, meu Deus, que delícia! Mara, eu comparo tudo, comparo o preço, comparo a embalagem, comparo a consistência, tudo, absolutamente tudo! E hoje, meus amores, teremos uma batalha histórica neste canal, por quê? Por quê? Simplesmente serão três jurados disputando, são eles! Eric Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Riso. E a disputa será acirrada, porque os três são maravilhosos, e simplesmente eu provarei o mousse de chocolate de cada um deles. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês! Ainda bem que não estamos aqui para avaliar a sacola, né, porque essa aqui, coitada, parece que apanhou. Mas enfim, chegaram os três mousses de chocolate. Aqui temos o Jojo Gastro, que é do Eric Jacquin, aqui temos o Jamile, que é do Fogaça, e o Manioca, que é da Helena Riso. Agora sim, podemos ver os mousses de chocolate. Aqui temos na mesma ordem, Jacquin, Fogaça e Helena Riso. Olha, já começo declarando meu amor por essas embalagens, tá? Eu amo, amo, amo quando vem delivery. E embalagem assim, ó, gente, é um potinho. É uma topware, que qualquer mãe ama. Eu mesma não sou mãe ainda, mas eu sou véia, pai, essas coisas já gosto de um potinho que vem, tá? Já adoro que eu vou guardar frutinhas, queijos frios dentro do potinho, já amo quando vem assim. Então agora, antes de provarmos juntos, eu lerei a descrição pra entendermos o que são esses mousses de chocolate, porque claramente, né, chefes renomados como eles, sempre tem um nhenhenhen a mais, não é só o mousse de chocolate. E além disso, eu sei que vocês vão perguntar, vão ficar curiosos a respeito dos valores de cada um. Então vamos às informações. Vamos começar aqui com Helena Riso. Olha, olha, já sabemos que não é só um mousse de chocolate, né? Porque tem isso aqui, que visivelmente já não é um chocolate. Vamos entender o que temos aqui. É um mousse de chocolate com gengibre, gel de laranja, crumble e chocolate com cardamomo. E esse potinho aqui custa 39 reais. Tá bom pra vocês? Tá bom. Mas ele é lindo, super bem, ó. É diferente, né, gente? Ô, gente, não começa a cair, não. A real é que a gente acaba pagando por ser diferente, por ter diferenciais e, obviamente, por ser de um jurado do Masterchef super renomado. Acaba tendo um valor a mais. Mas realmente é um potinho bem pequeno, né? Agora vamos para as informações deste mousse de chocolate do Fogaça, que veio nesse potinho, que eu amei, já comentei sobre isso. Mas vamos ver o que tem aqui dentro. Um mousse de chocolate com praliné de castanha do Pará. Amei que tá ali, foto meramente ilustrativa, porque realmente se vier uma coisa diferente, ele já avisou, né? Gosto assim. E custa 24 reais. Vocês têm noção, né? Que é quase o dobro do tamanho, quase metade do valor. Tô curiosa pra ver isso aqui. Nossa senhora! Ah, não, eu vou mostrar isso aqui de pertinho pra vocês. Não dá, não. Ô, gente, olha esse mousse. Olha a consistência desse mousse. Olha a cara disso, com esse negócio de castanha em cima. Olha, me apetece demais, tá? Demais, demais, demais. E agora vamos ao terceiro de Eric Jacquin. Gente! Olha que lindo! Olha que lindo! Curiosa! Bem curiosa! Esse é o mousse de chocolate, receita da mãe do chef Eric Jacquin, Mamã Simone. E ele custa 26 reais, tá? Então agora vamos ao que realmente nos interessa, que é tocar, sentir o gosto, a consistência, o sabor. Eu vou mostrar pra vocês, obviamente, pra vocês viverem esse momento comigo. Vou começar por este, que é super diferente da Helena Rizzo, que tem um gel de laranja, umas coisas muito loucas. Nunca vi um mousse de chocolate tão elaborado assim. Mas vamos lá. Ó, vou pegar aqui com vocês. Uou! Hum! Nossa! Olha a consistência desse mousse. Coisa mais linda. Juro, lindo, maravilhoso. Se for bom. Quanto é lindo! Já ganhou. Nossa senhora! Tô chocada. Hum! Gente, tem um crocante em cima. Nossa, que delícia. Hum! Hum! Realmente, assim... Nossa, eu tô chocada com essa consistência, juro pra vocês. Olha isso aqui. Coisa mais linda. Nossa senhora! Vou provar agora só o mousse, porque a real é que eu senti mais o gosto das coisas de laranja, cara da Momo, etc, do que do mousse de chocolate de fato. Então agora eu vou pegar só ele. Hum! Bom, ele é muito bom. Mas também sinto mais o gosto das especiarias do que do chocolate de fato. Vocês sabem que estamos lidando com uma formiga, que gosta do quanto mais doce, melhor. Então, eu gosto, mas assim, eu preferi aqui, né? Doce, 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 doce. Eu gosto do doce, 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 doce. Então eu vou deixar aqui de ladinho pra provar os outros e a gente fazer um ranking, não é mesmo? Agora, vamos para a fogaça. Um ponto fraco meu, castanha, tá? Só de ter esse negocinho em cima de castanha. Vamos lá, vamos comigo essa imagem maravilhosa. Olha, gente. Nossa, que delícia. Ai, ai, que delícia. Também gosto muito da consistência. Acho aquela consistência mais bonita, porque é mais um arenoso, assim, um negócio cheio de bolinhas. Acho lindo. Mas esse aqui, com essa farofinha em cima, tô tendo dificuldades pra falar com vocês, porque eu tô salivando. Hum, hum, nossa senhora. Nossa senhora, achei muito bom. Nossa, olha isso. Olha a consistência dele. Ele é mais derretido. Sabe quando você bota na boca e ele faz... Tipo, desmancha, assim? É isso. Nossa, tô meio apaixonada. Hum, hum. A consistência já é muito boa. Mas quando pega o crocante dessa farofinha que tem em cima... Nossa, meu ponto fraco tá aqui, tá? Mas ainda temos o terceiro, que é Eric Jacquin. Eu, particularmente, sou muito fã das coisas do Jacquin. Tudo que eu provei aqui no canal até hoje, eu me apaixonei. Então, vamos lá. Olha, achei a apresentação linda. Na realidade, com relação à apresentação, eu achei a mais bonita de todas. Achei os outros meio derrubados, mas também temos o fator entrega, delivery. Moto de um lado, moto do outro. Talvez eles tenham saído assim. Porém, esse aqui chegou assim e me... Ai, deixa eu fazer essa ceninha aqui com vocês. Ó, vamos lá. De mousse de Eric Jacquin. Hum, nossa. Lindo, né? Gente, eu amo essas cenas, juro. Nossa, esse aqui tá... Falei, falei que iríamos nos surpreender. Esse aqui, pra mim, a consistência é a mais bonita de todas. Tipo assim, a mais atraente de todas, sem dúvida. E a apresentação também. Agora vamos saber o sabor. Hum, nossa, muito bom. Nossa, que delícia. Nossa, sério, eu tô chocada. Porque, sem querer, eu acabei botando, eu acho, na minha ordem aqui. Tô um pouco em dúvida. Hum, bom demais. Bom demais. Ele é um doce. Na medida certa, assim, sabe? Eu comeria esse pote, assim, em segundos. Sentada aqui, conversando, trocando uma ideia com vocês. Em segundos. É muito bom. Ele desmancha na boca, mas ele é mais consistente que o do fogaça. Ele não é tão derretido. Dá pra ver, né? Fisicamente falando, vocês conseguem entender só pelo vídeo. Mas, realmente, assim, surpreendente. Eu só vou aqui tirar uma dúvida, sabe? Porque eu, realmente, fiquei em dúvida. Mas, antes, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente, Batalha de Masterchef. Quem vocês são fãs e querem ver alguma comida dele. E não esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso. Hum, hum. É, realmente, assim, disputa acirrada aqui, tá? Olha, terceiro lugar, Helena Riso. Por quê? Eu acho pouco doce. Não é um doce que eu escolheria numa sobremesa, por exemplo, que eu gosto, né? Daquela coisa doce, doce, doce. Eu acho que a coisa de laranja, cardamoma, etc, tira um pouco do mousse de chocolate. Parece mais um mousse de laranja do que de chocolate. Então, apesar de ele ser muito bom, pra mim, ele está no terceiro lugar. Aí, azedou pra mim. Porque, assim, não estou conseguindo decidir qual eu gostei mais. E eles são muito diferentes. O do Fogaça e Jacquin, por mais que sejam mousse de chocolate, eles são muito diferentes. Com relação à consistência, com relação à farofinha, que muda bastante. Com relação até ao sabor do chocolate mesmo. Esse aqui, ele é muito mais cremoso. Ó, visivelmente, ele é muito mais cremoso. Esse já é aquele mousse mais consistente. Eu, particularmente, prefiro isso. Sabe, que derrete na boca, assim, aquela coisa... E me pegou na farofinha de castanha. Que, realmente, assim, eu amo. É uma união perfeita pra mim. Então, meu primeiro lugar vai para Fogaça. E meu segundo lugar, mas, assim, muito empatado, para Eric Jacquin. Mas, enfim, meus amores, eu espero que você, de casa, tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Masterchef. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!